Na noite desta quarta-feira, um motorista de aplicativo teve seu veículo levado durante um assalto na zona norte da capital. Dois suspeitos fugiram com o veículo pelas ruas da região, mas ao chegar na avenida Maranguape, no Vale Dourado, se depararam com uma viatura do 4º Batalhão. Estávamos em patrulhamento quando recebemos a informação de que o veículo modelo Vesta, de cor preta, havia se tomado de assalto por dois miliantes de um motorista de aplicativo. Rapidamente iniciamos a diligência, composta das características do veículo, e na avenida Maranguape nos deparamos com os suspeitos no veículo. Demos voz de parada, eles pararam o veículo, e durante a abordagem nós localizamos com o de maior, que estava conduzindo o veículo, um simulacro de arma de fogo e os pertences da vítima, que estavam bolsa, carteira, dinheiro, todos lá. A justificativa dada para cometer crimes nas ruas da cidade é a época do Natal. Segundo o maior, ele disse que era Jingle Bell e estava roubando porque era Natal. Felizmente nós vemos a que ponto chega a criminalidade, não só aqui, mas em todo o Brasil. A Polícia Militar está 24 horas por dia de outornamento para proteger o cidadão de bem. E primeiramente também agradecer a própria população que vem colaborando conosco, através do disco de denúncia, 91112-5393, 91112-5393, que vem chegando denúncias e a polícia vem dando resposta. Os dois ficarão à disposição da justiça. O menor será apresentado ao juizado de menores e o maior de idade passará pela audiência de custódia.